Já se somam 15 séculos que uma espiritualidade monástica sobrevive em meio ao apogeu das guerras, ao avanço das fábulas e ideologias que se espalharam por todo o mundo após a queda do Império Romano. O pai dessa espiritualidade é um dos santos mais importantes para a Igreja. Estou a falar de São Bento de Núrcia, uma coluna que sustentou a Igreja na Idade Média, tão importante para a Igreja que no ano de 1964 o Papa Paulo VI declarou como o principal padroeiro da Europa, ou como o pai da Europa, como dizia Pio XII. Neste programa, nós vamos conhecer um pouco sobre a vida de São Bento e a ordem que também leva o seu nome. São Bento é um dos santos mais importantes da Igreja Católica, mas para entender a sua contribuição para a Igreja, vamos primeiro responder a essa pergunta. Quem foi São Bento? São Bento é difícil, porque São Bento teve uma importância para a vida da Igreja e para todo o Ocidente cristão, é muito difícil de se avaliar, tanto que ele é patrono da Europa, mas com isso quer dizer também patrono da cristandade, de todo o povo cristão que se constituiu, e a partir justamente disso, das populações que se afluíram até os mosteiros. São Bento nasceu no ano 480 na região dos Sabinos, Itália Antiga e Inúcia, hoje província de Perusa. Seus pais pertenciam à elite da cidade e, por isso, enviaram o santo ainda criança para Roma, para que estudasse. Durante os sete anos que lá permaneceu, obteve progresso notável nos estudos, mas já a adolescente resolveu deixar Roma para afastar-se daquela mocidade frívola da metrópole, cada vez mais induzida à libertinagem, ao vício e à corrupção. São Bento, de maneira muito simples, ele foi um jovem que deixou a casa paterna para estudar em Roma e, desgostando do ambiente onde ele encontra em Roma, ele busca viver a sua vida cristã mais intensa. Com o passar do tempo, encaminhou-se, só, para um lugar deserto e distante chamado Subiaco, onde, segundo Ouvira, viviam alguns monges em santa austeridade. Lá encontrou um desses eremitas, chamado Romano. Este monge admirou-se do fervor religioso do jovem e de sua disposição. Ofereceu-o para ajudá-lo, assisti-lo, cooperar em seus projetos e fazer tudo o mais que lhe fosse possível. Ele sai da cidade e vai se refugiar em Subiaco, onde ele aprende de um monge, São Romano, o que é a vida monástica e vive durante três anos, em uma total reclusão de trabalho e oração. Bento aceitou a oferta com entusiasmo e recebeu dele o hábito religioso. Depois foi conduzido a uma caverna extremamente escondida e quase inacessível, que a natureza modelou encravada no rochedo. Lá permaneceu Bento durante três anos, meditação, penitência, oração e contemplação, com pobre alimento que lhe fornecia Romano, e chegava à gruta numa cesta descida à corda, longe dos homens da civilização, despojado de tudo, na solidão e no silêncio. Até que ele é descoberto por algumas pessoas do local, os caçadores que estavam no Subiaco, uma região muito inóspita, de início pensam que era um animal, escondido na caverna, e descobrem que não, é um homem, um homem muito santo e sábio. E assim eles começam a divulgar a presença de São Bento ali, e a população começa a fluir para poder ouvir uma palavra de sabedoria e de salvação. E São Bento acaba realizando alguns milagres, e juntando discípulos em torno dele. Para esses discípulos ele funda doze mosteiros, e para os doze mosteiros escreve a regra que nós chamamos de regra de São Bento. Essa regra ia transformar a vida da igreja, a partir de então, e mesmo de toda a cristandade. Conforme diz a tradição, havia um pároco de um povoado muito simples, uma região chamada Monte Plecário, muito próximo ali de Subiaco, a região que São Bento havia se refugiado em contemplação. Diz que era sábado, véspera do domingo de Pásco, e aquele sacerdote havia preparado um farto banquete para o dia seguinte. No meio daquela noite, Nosso Senhor lhe aparece em sonho e diz, Caro sacerdote, há um servo meu morrendo de fome numa caverna, e você aqui a esbanjar alimento? Aquele sacerdote ficou tão profundamente mexido com essas palavras, que imediatamente juntou todo aquele alimento que havia preparado, e foi em busca do servo de Deus. E motivado pelas informações que foi colhendo de um e de outro pela cidade adentro, põe fim a sua ansiedade ao encontrar no alto de uma montanha, no meio de uma rocha insinuosa, lá estava um homem fragilizado pelo intenso jejum e pela tão radical penitência, mas ao mesmo tempo aquele sacerdote contempla um homem fortalecido pela contemplação e profundamente reluzente da presença de Deus. E depois de conversar por muito tempo, de partilharem vidas juntos, de rezarem juntos, o sacerdote convida São Bento para partilhar também daquele banquete que havia trago consigo. E claro, São Bento aceitou o convite por dois motivos. Primeiro porque foi o próprio Deus que lhe havia convidado. E depois porque era domingo de Páscoa, um dia solene na igreja, em que ela não permite nenhum tipo de penitência ou jejum. Depois de degustar então daquele alimento, São Bento se despede daquele sacerdote, que retorna à sua paróquia plenamente renovado. Certamente foi um dos maiores encontros da vida desse sacerdote. Mais tarde, muitos outros sacerdotes iam em busca de conselhos espirituais, inclusive pessoas simples da cidade, pessoas do campo, pessoas importantes, pais de família. E São Bento se tornou para eles referência do próprio Deus que falava com eles. Um dos fatos mais importantes na vida de São Bento, e certamente tenha sido um dos momentos mais difíceis para ele, foi quando um abade veio a falecer de uma região muito próxima ali de Subiaco. Então os religiosos daquele mosteiro se reuniram e decidiram convidar São Bento a dirigir aquele mosteiro. Mal sabiam eles da radicalidade e da espiritualidade de São Bento, que não suportaram viver tal qual São Bento pedia. Então conspiraram mortalmente contra São Bento a ponto de envenená-lo. Depois desse episódio, São Bento retornou para Subiaco. Porém, ao chegar lá, São Bento já não encontrou o lugar como era antes. Numerosos moços movidos pela luz de sua caridade e de seus exemplos vinham ao seu encontro, desejosos de imitar sua maneira de vida consagrada ao Senhor. Em lugar de um mosteiro que havia deixado, fundou doze. Cada um com doze religiosos e um superior para dirigí-los. Desses doze, dois deles existem até hoje, o de Santa Escolástica e o mosteiro da gruta. O monge para São Bento é aquele que é capaz de renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Em outro momento, o monge é aquele que vive numa comunidade, aprende nas fileiras fraternas a se adestrar às armas da caridade do cristão, é lutar contra o demônio, na paciência, na oração, no trabalho cotidiano. Ser o monge é aquele que busca a sua unidade, sobretudo em Deus. Enfim, nós temos várias possibilidades de definir o que é o monge. Mas nós vamos encontrar o que é o monge justamente no mosteiro, no seu dia a dia no mosteiro. No nosso caso, no mosteiro que busca compreender essa espiritualidade monástica a partir da regra de São Bento. Então a resposta deveria ser muito concreta. Aqui é o monge, aquele é o monge. Para estes mosteiros, São Bento criou uma regra de vida, postada na oração e no trabalho. Ora et labora. A Ordem de São Bento, ela é resultado sobretudo dessa regra de São Bento que começa a ser vivida em vários mosteiros, inclusive mosteiros que já viviam a vida monástica antes de próprio São Bento. E reconhece, na regra de São Bento, um documento muito balizado que faz confluir os diversos aspectos importantes da vida monástica de tradições monásticas que já existiam na igreja. Então é um documento muito seguro sobre o que é a vida monástica. E assim, no século IX, há uma reunião da igreja com a Bardes, com os bispos e promulgam, então, a regra de São Bento como a regra monástica por excelência. E outros mosteiros que ainda não tinham adotado a regra de São Bento assumem a regra de São Bento como a sua regra. De modo que nós vemos também São Bento como patrono dos monges do Ocidente. Então os mosteiros do Ocidente adotam em conjunto a regra de São Bento e é aí que nós temos a origem da ordem, propriamente. Uma ordem no sentido mais institucionalizado, no sentido mais jurídico. Assim foi criada a ordem beneditina. Com o passar do tempo, a ordem se espalhou por todo o mundo. O Papa Gregório Magno, depois de contar tantos, recolheu não poucos milagres, ele conclui a biografia de São Bento assim. Com tudo isso, com todos os milagres, narrativas, dá para testar de maneira muito clara que São Bento era um homem de fé, era um tamaturgo, um amigo de Deus. Mas nós encontramos a sua doutrina, sobretudo, na regra. Então o Papa Gregório Magno faz conflir toda a vida de São Bento na regra. E é pela regra que nós descobrimos qual é a sua doutrina. Então eu diria que a regra é talvez o primeiro milagre de São Bento. O primeiro na ordem assim de... foi esse milagre, Talvez não diga um milagre na nossa pensão, mas essa profecia, essa inspiração, esse homem que foi marcado pelo carisma de Deus e soube transmitir numa regra monástica, que vai trazer o seu grande legado. No próximo bloco nós vamos conhecer um pouco sobre a medalha de São Bento e outras histórias que fizeram parte da vida desse imponente homem. A CIDADE NO BRASIL Certamente você conhece uma medalha de São Bento, mas você sabe a história desta medalha? A medalha tal como hoje a conhecemos remonta ao século XII ou XIV, ou talvez a uma época anterior de sua história. No século XVII, em Natemberg, na Baviera, em um processo contra as mulheres acusadas de bruxaria, elas reconheceram que nunca haviam podido influir malignamente contra o mosteiro beneditino de Metem, porque estava protegido por uma cruz. Feitas com curiosidades e investigações sobre essa cruz, descobriram que nas paredes do mosteiro estavam pintadas várias cruzes com algumas siglas misteriosas, que não puderam ser decifradas. Continuando a investigação entre os códigos da antiga biblioteca do mosteiro, foi encontrada a chave das misteriosas siglas de um livro do século XIV. Então a igreja reconheceu na medalha essa referência de fé, de uma oração de exorcismo, de libertação contra as insílias do demônio, uma invocação de São Bento, e assim ela ficou como que sendo recomendada pela vida da igreja e também para os fiéis. Na medalha, São Bento é representado, segurando na mão esquerda, o livro da regra que escreveu para os monges, e na outra mão a cruz. Depois encontra-se a frase, Ejos, inóbito nostro, presentia muniarmo. Sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. No verso encontramos letras que simbolizam uma oração. Nos lados da cruz, vemos as letras C-S-P-B, que significam Crux, Sancte, Patris, Benedict. Cruz do Santo Pai Bento. Na vertical da cruz, vemos as letras C-S-S-M-L, que significam Crux Sacra Sitmict Lux. A cruz sagrada seja minha luz. Na horizontal da cruz, vemos as letras N-D-S-M-D, Non Draco Sitmict Dux. Não seja o demônio meu guia. Ao redor da medalha, vemos mais letras. Partindo do sentido horário, encontramos V-R-S, Vá de Retro Satana, Para Trás Satanás. N-S-M-V, Nuncum Suad Mip Vana, Nunca Seduzas Minha Alma. S-M-Q-L, Sumala Quelibas, São Coisas Más Que Brindas. I-V-B, I-P-S-I-Venena Bibas. Beba do mesmo veneno. Inclusive, apenas duas medalhas são consideradas sacramentais na igreja, que é a medalha de São Bento e a medalha de Milagrosa. Outras medalhas são bentas, podem ser benzidas, mas sacramentais, como a água benta, são só essas duas medalhas. Como é que começa a vocação beneditina? Normalmente, os mosteiros, cada mosteiro tem um método próprio de acompanhar as vocações. Então, o jovem chega ao mosteiro e ele é acompanhado por algum irmão, que já está um tempo na vida monástica, que possa orientá-lo, ajudar a descobrir se é uma vocação monástica. E durante esse período de acompanhamento vocacional, de ser iniciar uma vocação religiosa, se é uma vocação monástica e se é para a nossa comunidade, então a pessoa pode ingressar no mosteiro. Varia um pouco quanto tempo poder ingressar no mosteiro. E São Bento dá uma regra para isso, ele dá uma orientação. Ele fala que não deve deixar ter fácil ingresso no mosteiro. Então, a pessoa deve perseverar no seu pedido. É uma vida monástica que você quer viver? Tem certeza que é isso? Então, às vezes, uma certa demora no processo pode fazer parte também, sobretudo para isso, para poder testar a vontade da pessoa, a sinceridade de sua vocação. E assim, normalmente, quem quer se tornar monge se aproxima de um mosteiro. Mas, antes de tudo, que é a regra máxima de São Bento é isso, que a pessoa busque verdadeiramente a Deus. O mosteiro não vai ser o lugar para se realizar profissionalmente, nas suas projetos de vida. Não, vai buscar a Deus. Esse é o seu projeto de vida. O resto vem por acréscimo. Mas, antes de tudo, buscar fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. São Bento deixou um grande tesouro para a igreja. Suas regras, seus testemunhos, suas obras e seus milagres continuam até hoje, através dos vários mosteiros, contagiando os cristãos pelo mundo inteiro. São Bento é uma daquelas pessoas que diz o Evangelho de São Marcos, se tornou para o mundo atual, sal da terra e luz do mundo. Quero convidar a você a dizer junto comigo, nesse dia, São Bento, rogai por nós. GALLEVIO GLONIOSA Sous-titrage Société Radio-Canada ...